Inter de Nimeira recebe o Palmeiras, Viola dribla Charles Guerreiro e faz 1 a 0 Palmeiras. É o décimo segundo gol do artilheiro do Campeonato Paulista. Agora o segundo tempo, Viola passa para Rincón tocar no canto, segundo no Palmeiras, 2 a 0. Reação da Inter, acompanhe, Sérgio Soares chuta, Cafu tenta salvar, mas a bola bate em Beto e entra, 2 a 1. Aos 52 minutos do segundo tempo, o goleiro reserva, Marcelo sai mal do gol e Daniel Júnior empata de cabeça, 2 a 2 placar final, mas o Palmeiras ainda lidera o grupo 1.